Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quanto você vai estar vendo esse vídeo, mas de qualquer forma, obrigado. Eu não sabia como começar essa bodega, então eu decidi deixar de ser trouxa aí. Em vez de ficar me questionando como é que eu começava essa bodega, eu decidi, Dani, você vai começar a gravar logo isso, porque o que eu quero fazer aqui vai ser o Dark Souls sim. Eu tô metendo uma de gema plays aqui. Eu quero fazer o Dark Souls das explicações de Beyblade X. Eu não vou me aprofundar em Metal Fight, não vou me aprofundar em Burst e muito menos em Bakuten Shoot. Eu só vou trazer um pouquinho delas pra dar uma exemplificação, pra dar uma esclarecida melhor pra galera que é nova no Beyblade X. Já que é a nova geração, então é nela que eu vou focar pra todo mundo saber. Então se tu quer apresentar Beyblade X pra alguma pessoa, recomenda esse vídeo, vai dar certo, confia, confia. Mas antes eu tenho algumas paradas que eu preciso comentar. Primeiramente eu quero falar sobre o canal do Lyra. O Lyra é um camarada novo que tá na questão da comunidade de Beyblade, e ele tá se aprofundando mais e mais na questão de Beyblade X. Ele é um camarada muito gente fina, e que, pasmem, aparentemente ele tá gostando bastante da nova geração de Beyblade como um todo. É, não é pra menos, eles tão bem daora e tão bem agressivos, então é algo bem bacana. O canal dele já tem 6 vídeos e eu recomendo bastante pra vocês. Também não só recomendo o canal de Beyblade dele, como também o canal de jogos, games e de cortes que ele também tem. E eu também recomendo que vocês assistam um podcast que ele faz parte, o Nerdolas. Até porque tem uma participação de um camarada muito especial lá. Ele fez um podcast com o Cyprus, galera. Muito bom, por sinal, esse podcast já assistiu umas 3 vezes, recomendadíssimo. Eles comentam muito sobre a questão do Beyblade, das histórias do Beyblade, e outras questões. Até mesmo falando do submundo dos Beyblades caseiros. Que, por sinal, eu adorei o termo que ele usou, submundo. Isso é muito daora. Eu gosto do jeito que ele comentou de ser um submundo das lutas de Beyblade, por causa que é praticamente isso. Isso me lembra muito a questão de Baki com o submundo das lutas, e também com Kenganatra, que é meu mangá de luta favorito. Então, é, é literalmente o submundo das lutas. Nossa história começa mesmo lá nos anos 90, lá no Japão, onde uma empresa chamada Takara decidiu investir em fazer um hobby de batalha baseado em peões. A ideia era que dois indivíduos, ao mesmo tempo, lançassem os dois peões para eles se degladiarem na porrada. E assim, nascendo o que nós chamamos hoje de Beyblade. O famoso jogo de duas ou mais pessoas, que geralmente são duas pessoas que jogam, competem para ver qual delas é a melhor de todas, o melhor blader de todos, em pazes, ásias. Acontece que o Beyblade não é nada mais nada menos do que uma versão aprimorada, do que já são os próprios peões antigos, que nós já temos de várias épocas. Pra tu ter ideia, Clayton, tá ligado o antigo Egito? Se tem relatos arqueológicos de peões tão antigos, se não até mais do que essa época. Amigo, Jesus pode ter visto a primeira briga de peões da história de Jerusalém, você não tá ligado? Ou não, né? Porque tem alguns Bey's que são meio duvidosos, mas eu já chego nessa parte. Porém, outros peões que serviram muito de inspiração para Beyblade, no geral, foram os Beygoma. Os peões Beygoma são esses peões aí, feitos inteiramente de metal e que são lançados da mesma forma que os peões de madeira. Entretanto, eles são diferentes, pois eles têm uma arena própria para o combate entre eles. Eles não foram feitos necessariamente pra ficarem girando, como os peões de madeira, em volta de um círculo. Eles já tinham uma arena própria, que, por sinal, ela tinha um tecido cobrindo ela ali. Sendo assim também, o Beygoma como a principal fonte de inspiração em que se usa também da arena pra poder fazer Beyblade e funcionar como um todo. Dos anos 90 pra cá, Beyblade evoluiu muito com o tempo e já tivemos três gerações inteiras. A primeira sendo o Bakuten Shoot, uma das mais conhecidas e que a galera mais fica zoando por causa da abertura é a Beyblade. E não, eu não estou falando disso de uma forma boa, eu estou falando do modo pejorativo da coisa, que eles ficavam cantando de zoeira. A segunda geração foi Metal Fight, que foi a mais curta, porém uma das mais aclamadas pelos fãs e que, por sinal, tem muito saudosista, otário, que fica pagão novo na animação, sendo que a história é literalmente peão destruindo o universo. E ainda tem nego que fala que essa temporada é séria, sendo que o feito mais normal de Metal Fight Beyblade como um todo é você destruir uma montanha. Isso com um peãozinho de 20 gramas e 5 centímetros de tamanho. Beleza. Não desmerecendo o autor de Metal Fight Beyblade, o Takafama Adachi, pelo contrário, eu amo o trabalho dele, mas os seus fãs são literalmente o lixo do lixo. Coisa triste da comunidade, é fanboy trouxa de Metal Fight. A proposta, eu esqueci de comentar, mas Metal Fight foi criado lá em 2011, eu estava ocupado, enchendo o saco de fanboy de Metal Fight. Então eu esqueci desse pequeno detalhe, agora voltando pro vídeo. E lá pra 2015, depois de um pequeno hiato, nós tivemos Beyblade Burst, a terceira geração, que foi uma das mais longas que nós tivemos, tendo finalizado recentemente, no ano de 2022. Mas em 2023, nós tivemos um anime novo e original do ocidente, que traz uma história nova e novos personagens. Além de trazer velhos conhecidos da terceira geração mesmo, e de uma forma muito legal. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que a Takara, a empresa que fez os Beyblades, se juntou com uma outra empresa chamada Tome. E agora elas juntas fazem Takara Tome. Enfim, acontece que uma parada sobre ano fiscal de coisas da Takara Tome vazou, e que foi liberado aqui e mostrado, no caso, que eles estavam pretendendo transformar Beyblade num produto Evergreen. Ou seja, um produto tipo Pokémon, que vários anos podem se passar. Mas eles ainda assim vão continuar lançando. Então, no meio de julho de 2023, a bomba saiu. Em julho de 2023, nós tivemos lançados oficialmente a quarta geração de Beyblade, chamada Beyblade X. A geração que mais foi trabalhada no quesito desempenho dos Bey's. Ela é praticamente uma fusão perfeita do que nós temos nas outras três gerações. Sendo uma geração muito bem trabalhada e muito técnica no quesito de desempenho dos Bey's. Trazendo também uma mecânica exclusiva dessa geração, que muito se especula ter sido testada já antes, em uma versão alternativa dos Bey's da terceira geração. Mas, independente desse fato, essa mecânica é o que faz Beyblade X ser muito, como o próprio nome diz, extremo. Fazendo também ele tendo a alcunha de um Gear Sport. Termo nomeado pela própria Takara Tomy para esse jogo. A carga de curiosidade, o termo Gear Sport serve para esportes que não requerem uma ação motora muito exagerada ou muito potente. Ou seja, são atividades feitas de força moderada. Ou então que mal necessitem de força, fazendo com que seja um esporte acessível para muitas das idades, desde pequenos até mesmo os mais idosos. Mas não vá achando que a vida é um morango não, meu camarada. Não, senhor. Beyblade não é só simplesmente tu montar um combinho e lançar. Lembra que eu comentei que essa geração leva o termo técnico bastante a sério? Pois é. Essa geração, a cada pecinha, cada uma faz uma coisa diferente. Então bastante cuidado com as peças que você decidir colocar e tentar fazer uma sinergia e fazer um combo, pois elas podem parecer boas, mas talvez não possam ser combinadas juntas. Eu estou me atropelando bastante do que eu estou falando, mas eu espero que dê para compreender pelo menos um pouco. Agora eu vou tentar explicar como é que funciona uma partida de Beyblade X como um todo. E também como funciona para ganhar uma partida de Beyblade X. Porque não tem como jogar se você não souber como funciona. Primeiramente, os dois jogadores que são chamados de Bladers aqui, ficam em lados opostos da arena. Eles se posicionam, preparam os lançadores e falam 3, 2, 1, go shoot! Ou então, let it rip. Dependendo da sua nacionalidade, mas independente disso, qualquer um dos dois serve. E depois disso, os Bey's são lançados. E é aí que o mundo das possibilidades se abre para os jogadores. Agora para entender essas possibilidades, vamos dar uma analisada aqui na arena e como ela funciona. Primeiramente, vamos dar uma analisada no centro dela. Essa aqui é a zona de batalha, ou Battlezone. É aqui onde os Bey's vão passar boa parte do tempo deles se colidindo. Esses pequenos degraus que vocês estão vendo na lateral ali também, são chamados de Tornado Ridge. Esses degraus servem para fazer os Bey's pegarem neles e ganharem um pouco mais de aceleração. Ou então, se manterem dentro desse círculo da arena. Dando uma abaixada, vocês vão olhar que tem dois buracos na esquerda e na direita. Esses são os Pockets, ou os Bolsos da arena. Eles, junto desse Bolso maior ali no meio, servem para fazer uma das finalizações do jogo. E esse Bolso do meio se chama Extreme Zone. Mas sem sombra de dúvidas, a peça mais importante de uma arena de Beyblade X é essa faixa verde inteira que cobre a arena. Essa é a Extreme Line. E ela é responsável pela mecânica que eu comentei mais cedo. Ela é responsável pelo movimento chamado Extreme Dash, que na prática é isso daqui. Esse é feito a causa por causa da estrutura dos Beyblades X, que em sua ponta possui um esquema de engrenagem. Essa engrenagem pega nos dentinhos da Extreme Line. Sim, ela é uma parte toda dentada. Ao encaixarem lá, os Bey's conseguem fazer um esquema de movimentação de engrenagem e ganham uma força motora tremenda. A parte de metal dos Bey's continua girando e gerando inércia. E lembrando que quando eles fazem esse movimento, eles não estão ganhando mais giro. Eles estão ganhando mais velocidade e aceleração. A aceleração essa que beira os 300 km por hora! E eu não estou zoando, isso é coisa que a própria Takara Tomy falou. Bey's X são literais carros de Fórmula 1! Nesse panfletão aqui mesmo, eles comentam e exaltam como que o Bey inicial de ataque, o Drunk Sword, ele é muito mais veloce que qualquer outro Bey já lançado e feito pela Takara Tomy antes. Eles chegam a utilizar muito a expressão pisque e vai perder pra essa manobra em específico. E pasmem, se você pisca numa batalha de Beyblade X, é capaz de você perder uma luta inteira. Mas Pedro, como que se vence uma batalha de Beyblade X? Deixa que eu passo a pio. Pra vencer uma batalha de Beyblade X, existem 4 possibilidades possíveis pra você vencer o seu adversário. A primeira forma que nós temos de ganhar é uma vitória que se tem desde a primeira geração e desde os primeiros peões que nós já tivemos. A clássica vitória por sobrevivência, Spin Finish, ou, traduzindo, girar por mais tempo. Você apenas tem que fazer com que o seu Beyblade gire por mais tempo do que o Beyblade do seu oponente. Assim, você vence essa batalha dessa primeira forma. E em Beyblade X, essa vitória te dá 1 ponto. A segunda forma que nós temos é o Stand Out, ou Over Finish, como é chamado, que é simplesmente jogar o seu adversário pra fora da arena. que o fora da arena, nesse caso, é jogar o adversário pra um dos dois bolsinhos que nós temos na esquerda ou na direita. Essa finalização, caso aconteça, vai te dar 2 pontos. Mas ela só acontece oficialmente se você jogar nos bolsos e não por cima da arena jogando ele pra fora dela. Como terceira forma de finalizar o adversário, nós temos o Burst Finish, ou vitória por eclosão, que se consiste em desmontar o seu adversário no meio da luta. Você pode fazer isso de duas formas, que é batendo na parte plástica debaixo do seu adversário, tirando essa parte e a ponta dele, ou então a segunda forma, que é partir pra cima é na raça pura e fazer o adversário soltar a ponta dele, da parte plástica que segura ela. De qualquer forma, essa finalização te garante 2 pontos também. O quarto e último modo de você derrotar seu inimigo é o Extreme Finish, ou a finalização extrema, que é você jogar o seu adversário utilizando o impulso da Extreme Line, ou não, pra a Extreme Zone, aquele bolsão do meio. Esse bolso é protegido por uma pequena parede que vai dificultar isso, e por causa dessa dificuldade, você jogar o adversário lá dentro vai te dar 3 pontos. Com isso, você agora já sabe o básico do que é e como funciona uma batalha de Beyblade X. Lembrando também que elas vão até 4 pontos, então um Extreme Finish é essencial pra você acabar com o seu adversário. No caso, se você estiver utilizando um Beyblade de ataque, ou então até mesmo equilíbrio, mas pros outros tipos, você tem que resistir ao máximo o seu oponente, pra conseguir não deixar ele meter um Extreme Dash em você. E essa é a graça de Beyblade X, dependendo do seu lançamento, ou de que tipo de Bey você pode usar, tudo pode acontecer, e tudo vai acontecer. Outra coisa importante de mencionar é a regra chamada Reverse. Reverse é quando um Bey, ou seu, ou do adversário, é jogado pra fora da arena, porém, ele consegue retornar pra ela, seja do Pocket, ou seja, da Extreme Zone. Se ele conseguir voltar, quer dizer que a batalha vai estar continuando e seguindo. Agora, se ele não voltar, bom, aí a batalha acabou de vez, e foi Over Finish ou Extreme Finish. O importante é se ele voltar ou não. Aí vai estar valendo a regra do Reverse. À primeira vista, parece uma regra meio besta, mas imagina, você tem o Bey jogado pra fora da arena, porém, você volta pra ela. Mesmo assim, você perde a luta, mas só por resistência. Você poderia ter perdido 2 pontos, mas você perdeu apenas 1. Sendo assim, foi uma vantagem de você perder só 1 ponto em vez de 2 pontos. Fazendo com que a regra do Reverse seja algo muito bom de se acontecer. Receber um Reverse pode mudar todo o rumo de uma luta. Agora, antes de eu, de fato, ir para os Bays e explicar cada um deles um pouquinho pra vocês, eu quero falar sobre os lançadores de Beyblade X. Em Beyblade, no geral, se tem 2 formas de poder lançar os seus Bays na arena. Uma, utilizando lançadores de corda, e a outra, usando lançadores de cremalheira. Os lançadores de cremalheira são esses lançadores padrão que nós temos em Beyblade, que são esses que tem essa cordinha que nós colocamos dentro do lançador e aí puxamos na hora. Esses lançadores em Beyblade X são os lançadores mais potentes que nós temos no jogo, devido a sua maciez nas engrenagens e mecanismos muito bem colocados. Por conta dessa maciez, é comum você, de começo, utilizar esse lançador e não perceber o quão forte você está puxando os seus Bays X na hora de lançar. Então, tomem cuidado se forem usar esse lançador e tenham parcimônia e moderação. Porque, é sério, o que esse lançador é forte não é brincadeira. No caso do lançador de cordinha, ou string launcher por inglês, o buraco é um pouco mais embaixo, já que esses lançadores não são feitos para serem mega fortes, mas sim puxados de maneira rápida. Puxados para ser lançados com precisão e rapidez. Assim, trazendo eficiência. Agora, se você lançar ele com o intuito de ser um lançador muito forte, aí você vai estar dando tranco nas engrenagens desse bichinho, e aí vai quebrar o seu lançador. Portanto, use mais da técnica e não da força com esse lançador. Se você quiser força, usa o de cremalheira. Agora, ouçam com atenção o disparo dessa belezura. Agora, eu finalmente cheguei no ponto onde muitos queriam que eu chegasse. Os Bays. Eu só quero dar uma enfatização aqui, porque eu só vou falar dos Bays que foram lançados em 2023, porque eu estou gravando esse vídeo em 2024, e alguns outros Bays já estão sendo lançados durante a produção deste vídeo. Então, vamos lá. E eu vou tentar também gravar um pouquinho, né, dos que eu tenho aqui, porque eu não tenho todos, eu não sou rico, né, porque Beyblade é um hobby caro. Então, vamos ver aqui o que eu posso fazer aqui. Transword 360F é o primeiro Bey lançado pela Takara Tomy. Ele é o básico do tipo ataque que nós temos em Beyblade X, e ele é reforçado com essa camada em metal, que é composta em design de três espadas, fazendo ataques muito potentes até os dias de hoje, mesmo sendo o primeiro Bey lançado. A peça central dele é o Ratchet 360, que tem a altura de 6mm com três pontas de contato, e a sua ponta é a flat, a ponta básica de padrão de ataque de Beyblade X. Um ótimo atacante, sem sombra de dúvidas. Os próximos três Bays que eu vou falar não estão nas cores corretas, pois eu comprei uma versão que é um set que vem as peças desses Bays, porém montadas em combinações diferentes. Porém, com as peças que vem nesse produto, eu consigo montar os combos de fábrica deles tranquilamente. São eles o primeiro tipo Equilibre de X, que é o Hellsight 460 Tapper, que tem esse design com quatro foices que permitem com que ele defenda, e ataque muito bem os seus oponentes, e que é versátil para praticamente tudo. Seus smashes da Blade Hellsight funcionam para praticamente tudo, seja resistência ou até mesmo atacar. E o seu Ratchet de altura 6mm e 4 pontos de contato é ok, mas pode ser desmontado com certa facilidade durante a luta. Agora, sua ponta Tapper é a ponta do tipo Equilibre, que é uma semiplana, ou seja, ele tem ataque, porém ele vai ter uma resistência por não ser uma ponta tão plana, e não tendo tanto superfície de contato com a arena, fazendo com que ele tenha o equilíbrio, exatamente, entre a resistência e o ataque. E acredite se quiser, assim como o próprio Translord é um combo estoque que é decente. Assim como o próprio Wizard Arrow, o primeiro tipo resistência que nós temos no jogo, com o Ratchet 480 e a ponta Ball. A Blade Wizard Arrow é baseada em Magos de Arco, ou seja, essas duas partes atrás que vocês estão vendo são dois grandes arcos que permitem com que ele consiga manter a sua estabilidade, e que estabilidade boa, hein? Perfeito para combo de resistência, como é o caso do combo estoque desse camarada. Junto do Ratchet 480, que tem um espectro mais alto em relação aos seus outros antecessores, como o 460 e o 360, ele tem um espectro de 8mm de altura e não 6, fazendo com que esse B seja mais alto em relação a outros demais adversários. E a ponta que representa o conceito da resistência aqui em Blade X é a ponta Ball, uma ponta que é em formato esférico, ou seja, um formatinho de bola. Fazendo com que a ideia de resistência seja o B circular a arena, desviando dos adversários, e girando o máximo de tempo possível com essa ponta esférica. Fechando os quatro iniciais, nós temos o básico da defesa, que é o Night Shield 380 Needle. Night Shield é esse cavalerozão poderoso e defensivo, que nós temos bem aqui. Seu formato é composto por escudos que tem um formato totalmente retorcido e feito para absorver o impacto dos adversários, mesmo sendo feito de metal. Mas que apesar disso tudo, não é um Bey totalmente estável, pois ele tem um pequeno ponto de desequilíbrio, fazendo com que ele dê contra-golpes bem cretinos nos adversários, fazendo com que os adversários caiam antes dele no quesito de resistência. Sem contar que é uma Blade um tanto grandinha e massiva, então ele consegue tancar golpes quase como ninguém. E assim como o Ratchet Wizard Arrow, ele tem o espectro de 8 milímetros de altura. E sua ponta needle, em vez de uma ponta arredondada, é uma ponta mais afiada, já que o conceito da defesa agora é o Bey ficar no centro da arena e receber todo e qualquer golpe do adversário. E quando receber esse golpe, voltar para o centro da arena o mais rápido possível. Em Beyblade também tivemos o conceito também de evoluções durante as gerações, tendo várias versões e evoluções dos Bays em seguida. Porém em X nós temos algo um pouco diferente, que não são evoluções, mas sim versões. Porque este daqui é o Night Lance. Night Lance, em vez de ser uma evolução direta do Night Shield, ele atua como uma versão alternativa do Night Shield. Pois como o próprio nome diz, em vez de ser baseado em escudos, ele agora é baseado em lanças. Lanças que tem ataques vindos do alto e retilíneos, fazendo com que Bays mais baixos, mesmo que possam um eclodireiro um pouco mais fácil por conta de utilizar um Ratchet e uma Beat bem altos, podem sofrer esses golpes vindos diretos de cima. E pasmem, no seu combistoque, já foi um pesadelo quando foi no seu lançamento. Ele usa o mesmo Ratchet Wizard Arrow, o 480, porém a sua ponta é a High Needle, uma versão mais alta da Needle, permitindo também uma versão alternativa de pontas, estabelecendo aqui uma categoria nova para as pontas, as pontas High, fazendo com que agora várias pontas possam ter versões alternativas de altura. E falando em alturas alternativas, nós tivemos o nosso segundo Bays de Ataque lançado. Este aqui é o Shark Edge. O Shark Edge é baseado em pontas, e tem essa estrutura toda também em designs de tubarão. Mas não fica só por isso, ele usa o mesmo Ratchet do Transword, o 360, porém a sua ponta é também uma variante de altura, a Low Flat, que diferente da Flat Padrão, ela possui mais superfície de contato com a arena, e sua altura é 1mm menor do que a Flat Padrão. E como os ataques do próprio Shark Edge, a Blade no caso, vão de baixo para cima como um Upper Attack, e a sua ponta é mais baixa, então eclodir os adversários só com esse combi-stock aqui, não é nem um pouco difícil. Pelo contrário, chega até a ser tão fácil que dói. Mas agora eu vou ter que utilizar de imagens de outros canais, de outros camaradas que eu conheço na comunidade Beyblade, porque esses são todos os Bays X que eu tenho, que no caso, são os lançamentos padrão. O Leon Klaw foi o segundo Bays de Equilíbrio lançado, junto com o seu Ratchet, que é um dos melhores do jogo, o 560, é um dos favoritinhos que tem aí para se comprar. Junto também da Ponta Point, que tem dois padrões de movimento, para resistência e ataque. E a sua Blade, mesmo sendo um tanto quanto leve, tem seus usos, e ela é interessante, tanto para defesa, quanto para combos mais ofensivos. Ela é bem legal e bem bonita também. Por sua vez, o segundo tipo resistência foi o Viper Tail. Blade S é que ela é muito interessante, ela trabalha com pontas, tipo presas de serpente. Ela é feita para fazer você tomar danos venenosos, como diz o Will no unboxing dele. Esse camarada não é feito para girar muito tempo, e sim, feito para girar mais do que seu adversário. Junto com a combinação de 580, que é um Ratchet no espectro mais alto, e sua ponta Orb, que é uma versão da Ball, só que com menor superfície de contato com a arena, permitindo com que ele tenha mais resistência. Depois disso, nós tivemos o terceiro tipo de defesa lançado, o Rino Horn. Rino Horn é um Bey que é diferente dos outros, por ter um peso totalmente concentrado. Sua Blade é a menor do jogo, e por isso, dependendo das combinações, pode ser um tanto quanto potente. seu Ratchet é o 380, basicão. Entretanto, sua ponta é a Spike, uma ponta que, como o nome sugere, é praticamente um espetinho, bem fininho, feito para ele continuar, e ficar no centro da arena, e voltar para lá bem rápido, caso receba contato com o adversário. Tivemos uma variante do Dran Sword. Esse aqui é o Dran Dagger. Dran Dagger é diferente da sua contraparte, de espadas, é baseado em adagas. Ele, por sua vez, em vez de impactos potentes, ele quer dar impactos constantes. Por isso, parece que ele tem 6 lâminas, em vez de 3, como é o Dran Sword. Seu Ratchet é o 460, e sua ponta é a Rush, uma ponta que permite com que ele tenha impactos mais concisos. A ideia da ponta Rush como um todo, é ela fazer vários Extreme Dash em uma batalha só. Por conta que seus dentes de Grenadine, tem duas engrenagens a menos do que uma ponta padrão, fazendo assim um encaixe mais facilitado na Extreme Line. O Hells também teve uma versão alternativa, e é o Hells Chain. Agora, em vez de foices, ele trabalha com impactos de corrente, que podem defender ou atacar os adversários. Ele vem com Ratchet de 560, e que também vem com a variante da ponta Tapper, a High Tapper, que não é simplesmente ela numa versão mais alta, mas também é um pouco mais contida, vale ressaltar. Pertinho do final do ano de 2023, nós tivemos a pérola chamada Wyvern Gale. Wyvern Gale é um tipo resistência, que é feito para ser de contragolpes e aerodinâmica. Sua Blade Wyvern Gale trabalha muito com a aerodinâmica, tendo alguns buracos em sua estrutura. Ele vem com Ratchet 580, mais a ponta Gear Ball. Uma ponta Ball variante, para que ele pegue muito na Extreme Line. Um dos últimos Blades lançados foi o Fenix Swing. O Fenix Swing é um tipo de ataque poderosíssimo, pesado, para um caramba. Ele vem nessa pintura especial vermelha, para dar mais peso para ele. As suas peças são Ratchet 960, que permite com que ele alinhe perfeitamente os pontos de impacto que ele possui com os do Ratchet. E para finalizar, a ponta Gear Flat, a variante da Flat que pode pegar muitas vezes na Extreme Line e fazer uns ataques muito, muito, muito brutos. Não só isso, como esse frango de macumba pintado de vermelho aí, tem uma versão alternativa muito mais leve. Esse aí é o Fenix Feather. E ao contrário de uma asa inteira, ele é baseado em uma pena. Assim, fazendo com que ele seja uma das Blades, se não a Blade mais leve do jogo. Ele, por sua vez, só dá para conseguir numa versão especial, que é comprando numa revista japonesa chamada Korokoro. Mas o seu combo é o mesmo do Drunk Sword padrão, ou seja, 360 Flat, que fica bonitão nele, convenhamos. Mas o último bem que eu quero falar aqui é um dos mais top, dos top que tem, meu amigo. Esse aqui é o Cobalt Drake. Cobalt Drake é esse dragãozão aí. Ao contrário de outros bichos que são baseados em armas, em coisas tipo vento. Não, meu amigo. A arma desse bicho é dragão. Ele usa dragão para atacar. Quatro cabeças para ser mais exato. Ele lembra bastante a Dragun, por sinal. E lembra quando eu falei que tinha outro bicho tão pesado quanto o Phoenix Wind? Pois é, é esse cara aí. O combo dele é o 4,60 Flat, porém, não se engane, esse combo com ele é matador. Ah, também tem essa coisa chamada remake da Dranser S, mas ela é meio memes. Ela não é tão boa assim. É, faz o que. Mas Pedro, que caramba, Zé, uma Beat, uma Ratchet e uma Blade. Você falou que eles são compostos por isso, mas você não explicou nada. O que que é isso? Eu tô com medo, eu não sei o que que é. Fala abaixo, Zé, deixa eu explicar. Todo e qualquer Bey da série X é composto pelas três seguintes partes. Blade, Ratchet e as Beats. A Blade é a parte que compõe todo o peso principal do Bey. Ela possui os principais pontos de contato que o Bey vai ter pra dar hora de bater no adversário. Ela também vai definir se ele vai ser um Bey mais atacante no quesito de dar porrada ou um Bey mais defensivo no quesito de receber as porradas. E é nela que nós temos o Gear Tip, essa partezinha do centro que fica girando no Bey, e também essas pequenas lombadinhas onde a gente vai encaixar a próxima parte, o Ratchet. Ele é essa peça inteiríssima aqui de plástico que vai definir também o quão fácil pode o seu Bey eclodir e qual a altura dele também. Eles são subdivididos em nomes como esse daqui que é o 360, que ele junta a quantidade de lâminas que ele possui nessa estrutura em azul escuro e a sua altura de 6 milímetros. E sim, ele possui variante mais alta e é o 380 aqui, por exemplo. E vale ressaltar que até a gravação desse vídeo a altura mais alta de Ratchet que nós temos é a de 8 milímetros e a mais baixa é a de 6 milímetros. Lembrando também que dependendo da altura, mais fácil ou mais difícil pode ser eclodir o seu Bey. Ratchet mais baixos tendem a ter travas mais fracas do que outros Ratchet que possuem alturas mais elevadas. E lembrando que a sua nomenclatura vai depender do número de lâminas que ele tiver e da sua altura. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos um 480. Aí aqui nós temos um 460 e por aí vai. E por último, para fazer nosso Bey girar mesmo, nós temos as Beats. Elas são essas pecinhas praticamente em telhistas plásticas que fazem com que a gente defina o tipo do nosso Bey. Ou seja, independente de você ter pego uma Blade mais defensiva, se você coloca uma ponta como a Flat, que é de ataque, o seu Bey vai ser considerado um combo de ataque. Se você coloca uma ponta mais de resistência como a Ball, então vai ser um combo de resistência. Independente dos fatores, vai ser ela quem define o tipo do seu Bey e o quanto ele vai se movimentar na arena. E é com essas 3 peças que se compõem um Bey X. Outra coisa interessante de se comentar também é a respeito de combinações de peças. As peças dos Bey X lançadas até o momento são todas totalmente intercambiáveis entre si. Ou seja, dá pra colocar qualquer peça em qualquer outro Bey já lançado por enquanto. No caso, entre os Bey X, não vai achando que uma God Valkyrie, por exemplo, de Burst, vai conseguir encaixar um Ratchet. Não, meu amigo. O termo que eu quero também utilizar bastante aqui e apresentar pra vocês é o termo combo, que é literalmente uma abreviação pra combinação, combinação de peças. No caso aqui, nós temos um Sharky Edge 360 Low Flat e um Drumsword 360 Flat. Esses dois aqui são combos stock. Falar que um combo é um combo stock quer dizer que ele veio diretamente da caixa. Ou seja, você abriu esse Bey e ele tá com exatamente o mesmo combo de quando você abriu ele e não mudou nenhuma das peças. Agora, por exemplo, se eu tiro o 360 do Drumsword e coloco esse 480 e no Sharky Edge eu pego e tiro o Low Flat e coloco uma Needle, agora aqui nós já estamos trabalhando com outros combos. Em vez de o Drumsword agora ser um atacante um pouco mais baixo, agora nós temos um espectro mais alto pra ele, tentando visar ele esmagar os adversários com esse Ratchet mais alto. E agora as pontas do Sharky Edge, em vez de quererem explodir o seu oponente da forma mais agressiva possível, ele quer counterar o oponente junto de uma ponta mais centralizada no meio da arena. Então no momento que você muda qualquer pecinha do seu Bey, ele já está se tornando automaticamente uma combinação diferente com um desempenho diferente. Pra você ter ideia, até a estrutura plástica dos Ratchets, por mais que pareça ser leve, consegue mudar toda a distribuição e aerodinâmica do Bey. Lembrem-se, D's X são focados totalmente no desempenho, então qualquer coisinha realmente pode mudar tudo. Agora sabendo disso, você já começou a ficar um pouco mais Blader. Mas agora eu quero também dar uma abrangida meio que resumida numa parada que são os combos e também a parada das competições, porque existem competições de Beyblade, caso você não saiba, e em específico uma que tem um formato muito engajado pela própria Takara Tomy, que é o formato 3 contra 3, ou como nós chamamos, o formato 3 on 3. Mas nesse caso, a própria Takara Tomy também te ajuda nesse quesito, pois existem produtos como esse aqui, que é o Triple Set, onde a gente pode pegar esses três combos muito bons, por sinal. Lembrando que a ideia de um 3 on 3 é você fazer três combinações diferentes sem poder repetir nenhuma das peças, seja Beats, Ratchets ou até mesmo as Blades. E caso pergunte, não. O fato de termos um Hell's Chain e um Hell's Sight, por exemplo, no mesmo time, não considera que são o mesmo Bey, até porque são duas Blades distintas com visões de combate distintas. Então dá pra colocar um Hell's Chain, Hell's Sight, grupos como o Dran Sword e um Dran Dagger também nessa mesma colocação. Também vale pro Fenix e até mesmo pros Knights. Depois de selecionar cada uma das peças que você vai fazer pro seu deck, você vai montar elas. E eu quis deixar justamente pra questão da montagem agora, porque faria mais sentido. Pra montar, a gente primeiro pega a nossa Blade e inverte ela, pegando e vendo essa estrutura bem aqui em forma de ampulheta. Daí a gente alinha com essa outra estrutura de ampulheta branca bem aqui no Ratchet e encaixa bem aqui na Blade assim. Pronto. Agora a gente tem que pegar o anel externo da Ratchet e girar ele pra essa direção aqui. Pronto. Agora está montado. Por fim, a gente só precisa pegar a nossa Bit e encaixar ela diretamente aqui no buraquinho. Tá feito. E assim você monta o seu Beyblade X da forma mais rápida e prática possível. Sem cliques grandões como os de Burst, sem desparafusar igual o Metal Fight ou colocar um montão de pecinha que nem Bakuten. Bem prático, eu diria. E aí, tendo seus três combos montados, você está pronto pra ir pra uma batalha de decks 3 on 3. Porém, em Burst foi nos apresentado o outro formato chamado como 5G e como não sugere, em vez de 3 Bays, a gente usa 5 Bays. Só que a parada também continua, não podemos repetir peças, só que agora coloca 2 Bays a mais na conta aí. E é isso. Depois de você ter decidido seu deck 3 on 3, você vai encarar o seu oponente que também vai ter o deck 3 on 3 dele. E as batalhas de decks 3 on 3 funcionam da seguinte maneira. Cada um dos adversários tem que pegar e escolher uma ordem de qual vai ser cada um dos Bays. O primeiro, o segundo e o terceiro. Depois de escolher qual vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro Bays, vocês não podem mais trocar essa ordem. Depois disso, vocês vão indo e fazendo batalhas. Porém, essas batalhas vão ter os pontos somados para um placar geral. Por exemplo, nosso primeiro embate aqui vai ser um confronto de Drunk Sword contra um Night Shield. Supondo que o Night Shield vença desse Drunk Sword, por exemplo, de 1 ponto por um Spin Finish. Então, nós devemos somar 1 ponto ao placar geral aqui do primeiro jogador. pois nós temos aqui também como exemplo esse Bays aqui, o Levianite, que vai enfrentar esse combo do Wizard of Arrow. Agora, supondo que esse Levianite ganhe desse Wizard of Arrow por exemplo, de 2 pontos, a gente vai ter que somar 2 pontos ao placar geral do jogador de número 2. Agora, para finalizar este outro Bays de exemplo, o Raidin, contra este Bays, que é o Hellsight. Supondo que o Raidin perderia de 2 pontos, nós aqui temos que somar mais 2 pontos também aqui no Over Finish para o jogador de número 1. Porém, a conta ainda não fechou os 4 pontos. Se isso acontecer, vocês vão ter que reembaralhar ambos as ordens dos seus Bays já montados, o jogador 1 e o jogador 2. Isso até que pelo menos um de vocês dois complete os 4 pontos. Agora, caso qualquer um desses dois aqui completasse os 4 pontos, venceria o primeiro set. E geralmente, as batalhas de 3 on 3 podem ser feitas até mesmo até 3 sets. Ou seja, por exemplo, aqui temos o primeiro set onde o jogador 2 ganhou, o segundo onde o jogador 1 ganhou, e o terceiro set para desempatar onde o jogador 2 também ganhou. Esse modo também pode servir para os combates de Dex 5G, porém, como a Takara não se pronunciou a combates de Dex 5G, mesmo o Beyblade X sendo um jogo mais rápido, o que eu recomendo para vocês é fazerem combates que sejam até pelo menos 6 pontos, pois assim vai durar um pouquinho mais e vai pelo menos chegar no quarto B e por aí. Agora, quanto ao número de sets do placar geral, eu também continuo recomendando que sejam só 3 sets, porque vai ficar mais dinâmico também. E como eu falei também mais cedo, vocês devem saber o que cada uma das pecinhas que esses Bs fazem, para fazer uma combinação que dê certo. Não vai ser qualquer combinação de peças que vai funcionar perfeitamente. Tanto que tem casos como o próprio Drumsword Stock, que mesmo saído de caixa, já é um Bey excelente, junto dos outros 4 starters. Na verdade, eu ouso dizer que qualquer um starter ou até mesmo boosters que nós temos de Beyblade X pode se servir muito bem a calhar caso você não queira fazer uma combinação competitiva. Temos sim Bs mais fortes do que outros, mas ainda assim há um balanceamento aqui. Há Bs que podem derrotar Bey X, há Bs que podem derrotar Bey Y e há Bs que podem derrotar Bey Z. Mas caso você queira até que um deck tanto decente e competitivo, eu recomendo justamente esse primeiro deck que a Takara lançou, onde nós temos os 3 dos 4 iniciais, porém em combinações muito boas. Valendo ressaltar esse Hellsight 380 Ball, que é um dos combos mais fortes até hoje, mesmo sendo lançado já no começo da geração. Ele é derrotável? É, porém não é impossível dele ficar ganhando bastante batalha por aí. Mas acima de qualquer campeonato, se diverte. Jogue, não pra usar aquela combinação matadora ou querer ganhar um campeonato definitivamente, mas para sua diversão e entretenimento. até porque um de esporte é muito legal. No final das contas, é basicamente isso. Agora que você tem uma base sobre as noções do competitivo, das peças e combinações que nós temos e até mesmo dos lançamentos que temos até o ano de 2023, você agora está pronto para ir adiante e prosseguir na sua caminhada como um Blader. Tá certo que eu também poderia ter falado sobre o anime e o mangá de Beyblade X, porém eu quero deixar eles divididos para só falar deles e tudo mais, a questão da narrativa em vez de querer juntar toda a questão do Beyblade em si. Esse vídeo foi mais para a galera que quer jogar o Beyblade, não assistir e ler. Mas a cara de curiosidade, Beyblade X tem sim tanto seu anime quanto o mangá, que por sinal, o mangá é ilustrado pela Pozo Academismo, ninguém mais e quem menos do que a ilustradora de Yakusoku no Neverland. Vogo Promissor de Neverland. E meus amigos, essa mulher desenha. Na verdade, algo que me impressiona é que o Beyblade nunca teve um ilustrador ruim. Pelo contrário, ele só foi melhorando. Agora a Pozo quer o ápice do traço de Beyblade, meu Deus do céu. No mais, é isso. Obrigado por você assistir esse vídeo até aqui, eu agradeço de coração e espero ter ajudado você. Então, eu me despeço por aqui. Até mais! Mas Pedro, quando você vai fazer uma análise sobre a comunidade caseira dos Bey?